Pronto, estamos gravando. Eu queria dar início ao processo de defesa de tese de doutorado do meu orientando no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, que é o Léo Pimentel Souto. E o título da tese do Léo Pimentel Souto é O zineiro que se expandiu a zineasta e transgrediu-se como meta-artista transmídia da incerteza. E eu queria agradecer imensamente, então, os professores que foram convidados para essa banca, que aceitaram o convite, eu tenho certeza que vão contribuir enormemente para essa defesa, que é o doutor Rafael Senra, lá da UNIFAP, Universidade Federal do Amapá, a doutora Daniela Favaro Garrosini, da UNB, e os dois membros internos, que é o professor doutor José César Teatini Clímaco e a professora doutora Manuela dos Anjos Afonso Rodrigues. Então, nós vamos iniciar aí os procedimentos com o Léo, fazendo uma apresentação de 20 minutos, depois nós teremos, então, os convidados externos, a professora Daniela e depois o Rafael, fazendo as suas considerações, a sua arguição, cada um tem até meia hora, e depois nós teremos os professores convidados internos, né, a professora Manuela, e depois o professor Zé César fazendo as suas considerações, cada um tendo até meia hora para as suas considerações. Ao final, então, todos sairão da sala e o Léo vai ficar só a banca, a gente vai deliberar, depois volta para o resultado final. Então, vamos começar com o Léo. Léo, você tem até 20 minutos para a sua apresentação. Ah, legal, muito obrigado. Antes de qualquer coisa, vou disponibilizar aqui do lado a trilha sonora que eu preparei para essa fala. Vou colocar o link aqui agora e quem quiser escutar ao longo da fala, né, porque alguém que não quiser escutar e tal, então fica à vontade. E também para o pessoal que veio participar aqui e assistir, eu fiz um resime, que é um zine, resumo, em imagens da tese. E para quem quiser estar acompanhando, imageticamente, está aí. Disponibilizei agora os dois links. Vou começar aqui lembrando uma máxima, bacuniana, né, para abrir essa defesa, que é uma situação que me orienta, né, existencialmente, as minhas caminhadas. É a seguinte, a minha liberdade, ela não termina quando se inicia a liberdade do outro, mas sim a liberdade do outro estende a minha ao infinito. Então, eu já parto com essa ideia já agradecendo ao grande espaço libertário que o professor Edgar Franco propiciou para que eu pudesse fazer essa tese, que mais do que um orientador, artista, transmídia, ele foi o responsável por criar esse espaço. Então, ele me deu carta branca para poder realizar a arte que eu quisesse, do modo que eu quisesse e com a extensão que eu quisesse, né, por isso também explico um pouco as 593 páginas dessa tese. Nesse espaço libertário também quero agradecer a outro co-artista que veio colaborar com a orientação, que é o professor Gazi Andraus, que ele também contribuiu muito em expandir essa liberdade. Quero agradecer também a todo mundo que veio compor essa ilustre banca, Rafael Senra, Daniela Favro, Zé César, Manoela, agradeço vocês a ter disponibilizado todo o tempo, inteligência e sensibilidade a mergulhar nessa tese. Bom, e lembrar que essa tese foi feita com muito tesão, né? A vontade de fazer a tese, de compor toda ela, foi uma experiência muito tesuda, né? E é um tesão sobre as bênçãos de um Eros de sorriso dionisíaco, mas que se transgrediu num eixo de alegria afro-indígena. Isso foi a força maior para que eu fizesse essa tese. E dessa tese, ela ser transformada, enquanto obra, um zine expandido. Eu brinco que é uma tese com tesão em ser zine, ou um zine com tesão em ser tese, né? Eu queria passar um vídeo agora, ele dura uns três minutinhos, que é uma introdução para encaminhar a minha fala, e aí eu vou compartilhar com vocês a tela. A expansão do Universo não se deu como uma explosão comum. Os primeiros instantes de existência do Universo foram fundamentais para o seu desenvolvimento e ocorreram de uma maneira muitíssimo rápida para os nossos padrões de medidas de tempo. Observações mostraram que essa expansão é acelerada, só explicada com a existência de um tipo de matéria e de energia chamadas até agora de matéria e energia escuras. A expansão é acelerada, e aí eu vou compartilhar com a existência do Universo. A expansão é acelerada, e aí eu vou compartilhar com a existência do Universo. no fim do Universo. Do Fogo que Em Mim Arde, Conceição Nevalista Sim, eu trago o fogo, o outro, aquele que me faz e que molda a dura pena de minha escrita. É este o fogo, o meu, o que me arde e cunha a minha face na letra-desenho do autorretrato meu. Dime, o que estás lendo? A Carlos Marx. Não serás comunista, verdade? Tem que ser comunista para ler a Carlos Marx. Rupert. Uma resposta razonable. Se não és comunista, o que és, então? Nada. Nada? Qualquer forma de govern me fastidia. Mas alguém deve governar. Não me gusta a palavra governar. Bom, se não te gusta a palavra governar, digamos, mandar. O mandar no governo significa poder político, e o poder político é a forma mais directa de oprimir ao povo. É uma incongruência que na era da velocidade atômica soportamos na estrada dos passaportes. Você quer me deixar de uma vez que te explique... E a liberdade de expressão existe? Não, porque te has quedado com ela. E a livre empresa. Falamos de passaportes. Hoje tudo está em mãos dos monopólios. De acordo. Bom, o que? Já é terminado? Deixe-me dizer que estás muito equivocado. Em primeiro lugar... Em primeiro lugar... Agora se me ha esquecido o que queria dizer. Problema. Escúchame, mocos. O homem tem hoje exceso de poder. O Imperio Romano se derrubou com o assassinato de César. E por quê? Por causa do exceso de poder. O feudalismo se esfumou com a Revolução Francesa. Por quê? Por causa do exceso de poder. E hoje o mundo inteiro estallará mil pedazos. Por quê? Por causa do exceso de poder. Bom, essa é a introdução. Mostrando um pouco a situação transmídia que eu transponho aqui agora para vocês. E aí eu preparei um roteirinho aqui. Que aí a gente vai entrar na defesa propriamente. O zineiro que se expandiu a zineasta e transgrediu-se como metaartista transmídia da incerteza. Bom, vamos ver o que significa isso. Desde minha formação acadêmica, me tornei um filósofo, já que tenho graduação e mestrado em filosofia pela UNB. No entanto, na minha formação paratópica acadêmica, me tornei um amante de heresia. Um codinome que funciona mais como um horizonte de eventos, um horizonte vital, do que propriamente uma assinatura espirituosa. Pois dentro dessa assinatura eu não fecho nada. Eu apenas assino quando eu quero ampliar o sentido de alguma coisa que eu crio como obra. E é uma ampliação que eu venho dedicadamente realizando de uma maneira também com muito tesão. Essa assinatura e esse processo que eu venho fazendo ao longo dos anos não é uma marca solitária ou de um processo solitário. Mesmo que em alguns momentos eu tenha ficado só e não envolvido com algum movimento coletivo, eu tenho em conta que todas essas pessoas que tiveram a minha volta e que eu tive contato, elas constituem essa amplificação que eu chamo de amante de heresia. E eu acho que essa composição de forças de pessoas é o que acontece com cada um de nós. Por exemplo, se a gente toma nossa experiência de vida, nossa biografia, e aí a gente desmonta nossa inteligência, sensibilidade e nutrição, e aí a gente, desmontado, a gente começa a encontrar os fragmentos dessas diversas pessoas que passaram e passam pela nossa vida. Bom, essas pessoas podem estar vivas ou mortas, perto da gente ou em outra geografia e assim por diante. E aí nesse processo de considerar todas essas pessoas como sendo parte constitutiva de mim, eu também gosto de agradecer aquela pessoa que, por exemplo, teve uma passagem bem rápida pela minha vida. Eu tenho um exemplo aqui que eu lembro de uma senhora anônima na minha pré-escola, pela minha pré-alfabetização, que ela forneceu o lanche para a gente. Então a gente sabia muito bem que ela era uma imigrante, uma destina, provavelmente recebendo um salário ruim, e também não teve as oportunidades de poder estudar e talvez chegar a essa situação que eu estou chegando agora, numa situação de doutoramento. Então isso faz com que eu desacredite radicalmente da mérito-trucacia individual, né? Ou seja, para mim, ou o mérito é coletivo, onde a gente lembra de todas essas pessoas e de cada pessoa a gente agradece, nesse sentido, ou o mérito não é absolutamente nada. Então eu gosto sempre de estar trazendo essas pessoas para dentro das minhas produções, seja elas diretamente, ou de uma maneira direta, ou de uma maneira indireta, né? Como uma inspiração. E é esse tipo de sensibilidade que eu nutro em mim. E essa nutrição, ela faz eu ser mais uma, talvez um pensador, ou a minha arte poética, ela ser mais trágica do que pessimista em relação às pessoas. E isso tem uma situação que eu mostrei bem ao longo da tese, que é a questão de que eu troco essa situação de ao invés de alcançar um bem maior, no sentido abstrato, apolíneo, e vou atrás de um mal menor, uma coisa mais concreta, dionisíaca, eixoísta, que é aquilo que a gente pode fazer aqui e agora, né? Para melhorar a nossa condição aqui e agora. Esse melhoramento, essa tentativa de melhorar nossas situações, ela é a praxis que eu tenho em relação às outras pessoas, e ao mundo, e assim por diante. E ao mesmo tempo, essa qualidade diversa de fazer com que as minhas obras, elas tentem alcançar mais diversos tipos de pessoas, né? É o que eu ofereço. E aí, nesse sentido, essa minha oferta, ela é sempre pensada a partir da ideia de abundância e dádiva. Talvez eu tenha um pavor instintivo sobre qualquer tipo de minimalismo, né? Vocês já podem ver aqui também, essa situação aqui, né? Não tem nada que é minimalista. Tudo aqui é uma dimensão de abundância e dádiva. Por que eu falo de abundância e dádiva? Porque eu considero que as coisas não faltam nada. Nas coisas não falta nada. O que falta, às vezes, é a gente entrar no pormenor da situação e retirar o que ela tem dali mesma. Quando eu trago essa força da abundância e da dádiva à existência, essas forças têm um poderoso centro gravitacional transgressor, né? Por onde ela passa, toca, seja pessoa, mundo, ela distorce essa situação. E isso, como eu coloquei um pouco lá, a questão que a gente for levar em termos didáticos, né? A gente separar forma e conteúdo, né? Então, a gente pode imaginar que toda vez que eu pego a forma de uma coisa e vou transgredir ela com um determinado conteúdo, as duas acabam distorcidas. Eu chamo essa distorção como esse processo de transgressão e de criação poética. Antes de entrar no que anunciei aqui nessa questão da tese com tesão de tornar-se zine ou um zine com tesão de tornar-se tese, vou contar uma historinha que aconteceu em 2016. Como vocês viram, eu botei uma imagem ali, mais ou menos de fundo, bem no comecinho, onde eu anuncio isso daqui. Eu estava fora da universidade desde 2003, quando eu me formei como mestre em filosofia. Só que esse tempo, de 2003 a 2016, eu não deixei de nutrir essa minha formação vital. Eu fui atrás de outras situações, fui atrás dos mais diversos tipos de filosofia, conhecer outras pessoas, outras culturas. Viajei bastante, conheci muita gente, principalmente aqui pela América Latina, Chile, Bolívia, México, por exemplo. E naquele 2016, numa bela tarde de sábado, aqui no Cerrado, e curiosamente também em abril, eu ia fazer uma oficina de narrativa sci-fi dentro de um evento chamado Tecno-xamanismo. Bom, saúdo a Gisela, que está aqui, o Phil também, a Fabi Borges, que foi uma conspiração para esse evento acontecer. Então, nesse sábado de tarde, nesse sábado à tarde, nesse abril de 2016, quando eu ia fazer essa narrativa, essa oficina de narrativa, o meu amigo Phil, o hacker musicista, vamos dizer assim, ele veio até mim e falou assim, cara, você tem que conhecer uma pessoa que a gente trouxe para participar de uma mesa hoje à noite, que eu acho que tem tudo a ver com esses cosmos que você cria. E aí, o interessante, eu falei assim, pô, legal, vamos conhecer. De repente, quem é que chega para eu conhecer? Nada mais, nada menos do que o nosso ciberpajé. Daquele dia até hoje, como vocês podem ver, a gente não se largou mais, né? A gente foi uma identificação e o mais interessante é que não foi um amor à primeira vista, né? Na verdade, foi um amor à primeira revista, porque logo mais tarde, naquele mesmo dia, eu vi a obra do nosso ciberpajé e aí eu lembrei que eu já tinha conhecido algo ou alguém, alguma coisa assim, aí fui corrido na casa da minha mãe onde tem umas coisas guardadas lá e aí vasculhando no baú, eu achei um diploma onde eu fiz em 1995 um curso de quadrinhos de autor ministrado nada mais, nada menos que Edgar Franco e Gazi Andraus, lá no Espaço Cultural da 508 Sul. Então, imagina, de 1995 a 2021 são 26 anos depois daquele encontro. E agora a gente está aqui junto numa, sei lá, uma fusão cósmica, né? Uma coisa de eu como, sei lá, o Dono Flor e seus dois maridos, Edgar Franco e Gazi Andraus, a gente fazendo esse... consagrando esse triângulo, né? Cosme para o estranho que aconteceu nesses encontros de 1995, 2016 e agora consagrando com essa tese. Do reencontro com Edgar, a sua grande sensibilidade que ele tem, ele me convidou, falou, dá um raro com carinho no programa de pós-graduação aqui da FAB, que a gente tem programa de pesquisa sobre arte e cultura visual, e aí ele falou assim, olha, eu tenho a minha linha também, que é Processos Criativos e Poéticas Artísticas. Como eu estava afastado da academia, do espaço universitário, eu falei assim, ah, legal, vou dar uma olhada. Aí entrei no site e comecei a ler as teses, né? E aí eu fiquei muito empolgado, porque a diversidade das teses enquanto forma, conteúdo, aquilo me deixou maravilhado. Então, eu pensei assim, pô, ali é um espaço que eu tenho que estar, porque ali vou exercitar as minhas três grandes forças, que é a expansão, a distorção e a transgressão. Então, eu pensei, pô, eu tenho que ir lá, porque essas pessoas têm as suas biografias poderosíssimas para juntar com a minha biografia. E aí a gente fazia alguma coisa interessante. Depois de ler todas as teses, fiquei empolgado e tal. Falei, pô, vou fazer esse projeto, tentar entrar no doutorado, porque eu também quero ser um desses artistas goiáses contra o bandeirantismo da ignorância, da idiotícia, que infelizmente hoje impera. E aí, como a gente pode ver, esse mergulho nas teses e a escrita do projeto deu certo, porque a gente está aqui hoje, eu defendendo a minha tese. Bom, mas como a filosofia é uma das minhas escamas, então, a problemática que originou na entrada no programa era que eu queria pensar assim, bom, então, como a minha formação filosófica e a minha formação para-acadêmica de artistas nas mais diversas mídias e também a minha biografia mesmo, onde eu fui, com quem andei, como andei e assim por diante, como eu poderia integrar isso? E aí, lendo toda essa situação, me chegou duas questões que vêm da filosofia que eu pensei assim, olha, essas duas situações serão os pontos que vai me levar a construir esse processo de quatro anos. Primeiro, o processo criativo do experimental, contei minhas obras. E aí, eu pensei assim, bom, tem um cara na filosofia, que é o Michel de Montaigne, a sua filosofia foi construída numa situação que ele chamou de ensaios. Então, o ensaio para o Montaigne, ele é tão filosófico como um tratado propriamente, ele não é um ensaio para que se faça um tratado, mas sim, ele já é propriamente um tratado. Então, eu pensei assim, bom, talvez o experimental das minhas obras, elas tenham essa mesma relação, ou seja, aquilo que eu estou experimentando ou fazendo de experimento, ela já equivale a propriamente uma obra-prima, vamos dizer assim, o mesmo nível de status. Então, nesse sentido, a primeira distorção que eu comecei a fazer foi pegar essa condição do ensaio de Montaigne e aí levar a questão do experimental para a minha obra. O segundo momento foi procurar um método de pesquisa e aí o interessante que eu estou pesquisando já há alguns anos, antes de entrar no programa, eu tinha descoberto o Atlas Minemonesi, ou Minemosine, o Ab Warburg, e aí eu fiquei maravilhado com essa situação, porque era uma maneira de construção conceitual de imagem, de uma historiografia de imagem, onde você poderia simplesmente apenas tratar a imagem, a legenda mínima ou a não-legenda, isso aí seria interessante. Então, eu gostei muito dessa situação e comecei a pensar assim, bom, se há uma possível relação entre as imagens para compor como o Warburg compor esses atos, eu pensei, bom, eu não poderia fazer o mesmo também em relação a outras artes, por exemplo, na música, compor uma dimensão musical onde eu traga também para dentro dela essa disposição? Bom, se alguém estiver ouvindo o som de fundo que eu mandei, ele tem exatamente essa característica ali, em termos de cartografia. E o interessante é que essa noção cartográfica foi melhor trabalhada ao longo do ano de 2017, quando eu fiz as matérias necessárias para o programa, e aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, conversar com várias pessoas, artistas, professores, e foi muito legal, e aí aqui eu aproveito para dar um salve aos amigos e as amigas de pesquisa, do grupo de pesquisa Cria Saiba, do professor Edgar, do coletivo Arteira Galeria, da Dani, aos amigos da Faculdade de Arte, Badriano, Espaço Ruptura, o Luiz, a Hilda, a Alda, a Carol, a Cris, todo mundo que foi importante nas nossas discussões a alcançar essa minha dimensão, de pensar a cartografia aos meus modos, aos meus termos. E aí, a maneira que eu consegui chegar, eu usei duas ideias, eu peguei uma ideia emprestada do professor Júlio, que é o logopático, ou seja, a dimensão paralela do intelecto e da sensibilidade afetiva, e aí eu resolvi pegar essa ideia, jogar para dentro da metodologia, e ao invés dela ser só uma metodológica, ela passou a ser a metodologopática, porque eu acrescentei ao Logos e ao Patos a praxis, ou seja, além de ter abertas as portas para acessar a minha obra e tal, via o intelecto e a sensibilidade, eu também acrescento a questão da mão na massa, então é preciso meter a mão na coisa, porque uma situação que a gente conversou muito nesse ano de 2017, por exemplo, foi a questão do público, se a gente como artista, ou futuramente eu vou chegar aí, o meta-artista, a gente deve educar o público a ter acesso ao que a gente produz, mas e aí, mas educar não tem um processo de tentar reduzir o espectro da interpretação do público, então, nessa situação eu comecei a pensar, bom, talvez essa contradição do termo de educar, a gente pode usar como um paradoxo, e como vocês viram na minha tesine, eu sou também, além da amante da heresia, eu sou uma amante do paradoxo, eu gosto muito de brincar com essa coisa, tanto que eu criei aquela situação do método dialético, de você mexer com a dialética do paradoxo, que seria tese, antitese e trânsitese, ao invés de síntese, que guarda essa dimensão da transgressão, e nessa discussão do método logopático, praxis, a praxis do método afetivo e intelectivo, eu criei a dimensão da anartografia, eu peguei essa junção de coisas e joguei para dentro dela os meus próprios passos biográficos, então, o que seria a anartografia? Ela seria uma cartografia transmídia ou multimidiática, cujo mapeamento segue as categorias do anarquismo, assim, os pontos que caracterizam o anarquismo, os pontos que caracterizam o punk, o ativismo, como, por exemplo, a contestação da autoridade, o fim da hierarquia, o descentralismo, a ironia, o deboche, a quebra de direitos autorais, a colaboração, a livre articulação do conhecimento e etc. Então, cada uma dessas categorias, eu tirei as suas qualidades e aí integrei elas numa questão de método e aí transformei ela no processo de, ao mesmo tempo, eu pesquisar a minha obra dentro da minha biografia e fazer com que isso as pessoas também tenham acesso a essas duas dimensões. O interessante desse meu processo da anarquitografia, eu fui criando certas chaves para poder entender esse processo e entrar melhor nela. Então, por exemplo, o que eu chamo de experimentais, a escritocrastia, naquele momento onde eu vou falar dos meus textos, como é que eu escrevo os meus textos. Outra situação também, no audiovisual, os meus vídeos, eles acontecem, vamos dizer assim, vou passar, vai ficar rodando aqui um esquema também das minhas imagens, para a gente tornar paralelo a essa coisa que eu falo. Se você assiste um audiovisual meu, o princípio básico, vamos dizer assim, para a audiência, seria o que eu chamo de rastros de vista. As minhas imagens, a ação dela vai deixando rastro ao longo do que está sendo composto. Essa minha ideia de deixar esses rastros, por exemplo, um rastro texto, rastro imagem, rastro música, ela é intencionalmente criada para a gente poder transgredir e chegar no que eu chamo de uma imaginação multimídia, do tipo, se nós somos seres fonadores, eu estou aqui falando com vocês e tal, expondo, e se a gente amplia isso? Ao mesmo tempo, eu estou falando, vocês estão ouvindo uma música, um vídeo está passando, e aí a gente está criando uma inteligência que ela está em múltiplas mídias ao mesmo tempo. e toda essa composição ela é ao mesmo tempo uma poética quanto uma dimensão argumentativa. Assim como também eu falei de ruidalização, a linguagem musical. Tu transgrediu o tempo já, você está bem transgressor aí no tempo. Vamos fechando. Tá. Então, existem três forças que movem a tese, que é a expansão, a distorção, a transgressão. Expansão. Os encaminhamentos e os processos pelos quais uma ideia, uma poética, um processo criativo, uma obra e uma mídia se expandem. Como, por exemplo, os elementos pré-textuais que abrem minha tese que são necessários para preparar a recepção de seu corpo trans. Distorção. As forças que atuam na relação entre forma e conteúdo de cada mídia pela qual um experimental é realizado. Como, por exemplo, o conteúdo hacker-anarcopunk de um zine-vídeo distorcendo a forma dissertativa da presente tese. Transgressão. O salto transformador de uma mídia. Como, por exemplo, usar elementos de linguagem da composição gráfica para criar música. Ou ainda, como um amante delesia no ato da composição da sua tese herética torna-se um meta-artista transmídia da incerteza. Cada obra minha se constitui como um experimental paralelamente ao que Montaigne chama de ensaio. O método que eu usei para compor toda a situação é o que eu chamo de anarquitografia, que é essa cartografia multimidiática descentralizada. E, nesse processo todo, a finalização, como o zineiro se expandiu e se transgrediu, vamos dizer assim, é que no meu processo de vida, de pensar as formas e os conteúdos das coisas nas quais eu me metia, tem exatamente esse projeto. Eu comecei como um fazedor de fanzine, acrescentei na feitura dos zines a questão do movimento, passei para o vídeo, e aí, quando eu chego agora na pós-graduação, do doutoramento, que eu começo a pensar sobre essas situações, aí eu criei o termo meta-artista da incerteza, porque é a brincadeira em que guarda a heresia do amante da heresia, quando foi lá na filosofia que eu transgredi a filosofia, como um filósofo amigo da sabedoria, eu optei por uma relação mais promíscua com a sabedoria, então eu me tornei amante, e, nesse sentido, a sabedoria me tornou heresia. E aí, agora, no processo de me tornar um artista transmídia, eu me torno um meta-artista transmídia, porque, além de propriamente fazer as obras, eu também começo a pensar as minhas obras. Eu faço a obra como artista, me coloco um pé atrás e começo a pensar essa questão da arte. E por que ela é incerteza? Porque, como vocês viram na minha tesine, o processo de escolha de uma obra de arte ou de uma mídia, ela se deu na mais completa situação caótica, simplesmente um gosto, às vezes aleatório, às vezes determinado, e aí a questão seria, agora, nesse momento que eu estou me doutorando como um meta-artista, o que eu posso trazer para vocês a partir de agora? Essa é a incerteza. E aí, para terminar, eu fiz um híbrido de duas obras num trechinho de sete linhas para esclarecer um pouco isso. Aí eu vou ler aqui. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, eu dei por mim na cama, transformado num gigante inseto como o Gregório Sansa, não, despertei mais como Tetsuo de Iron Man. Assim, eu dei por mim na cama, transformado num meta-artista transmídia da incerteza. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal, e ao levantar um pouco a cabeça, gritei, ah, me sinto ótimo, que tal transformar o mundo inteiro em metal? Você e eu, e podemos enferrujar o mundo inteiro e espalhar a poeira no espaço sideral. Obrigado. Muito obrigado, Leo. Tchau, tchau.